Mistura de branco com negro O nome riscado com aço na cara de um cara que é bamba Tudo isso bate de compara, tudo isso bate de compara É samba, é samba Cabrocha da pele de bronze do Estácio Salgueiro Piedade Da Vila Isabel, Praça Onze, nos cantos de toda a cidade Balando com o lanche abril, na gíria do povo cristão Tudo isto é a alma do rio, é samba Tudo isto é a alma do rio, é samba Bandeiros batendo, batendo Enquanto o soluço aplauda Violões com a prima gemendo Baixinho que a noite vai alta Pecados em nome de Cristo Na curva de Estado do ano Quem é que não sabe de tudo isto é samba A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bandeiros, badeiros, badeiros Lembrando o soro de uma falta Violões com a prima gemendo Baixinho que a noite vai alta Chegados em nome de grito Na cura de espaço voando Quem é que não sabe tudo isto é samba? Samba! 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 Tudo isto é samba! Samba!